Salve, salve, Redbangers! Estamos na estrada de Nantes para a Clisson, vira que eu tiro o Rainfest, está chovendo hoje, mas a previsão é boa, lá para frente, lá para a Clisson, o tempo está mais aberto, e hoje é o primeiro dia do Hellfest, nós vamos acutir tudo no Stay Heavy. Fala Redbangers, estamos aqui no meio do Rainfest, do Hellfest, naquela área que ontem nós mostramos, estava vazia, já que eles estavam montando um festival aqui, só o Stay Heavy mostrou com exclusividade, agora nós vamos adentrar a área do festival, você nos acompanha, os bastidores do Hellfest 2011 na França. Bebidas ao Hellfest! Estamos aqui no backstage, de tempos em tempos o pessoal dá algumas bebidas de graça, agora estão dando Jack Daniels. Hoje já fez sol, já choveu, já fez calor, já fez mil, agora está chovendo de novo, e estamos aguardando o show legal, e terminando de concluir o Exploited. Fala Redbangers, estamos aqui, já fez mil, agora está chovendo de novo, e estamos aqui, já fez mil, agora está para a Clisson, já fez silêncio do gel, e rounded para uma vez 1,2,3,3,4,5,8,4,7,1 e aí, só que estamos aqui, já fez mil, agora está aqui. Fala Redbangers, está mista para que no Exterior, o Presidente do Hellfest, né? Ontem a gente mostrou a barraca de merchandising e hoje só que a gente mostrou ela fechada. Hoje a gente não consegue mostrar direito porque a gente não consegue chegar nela. Salve, salve, galera. Começou o país que gostei de estar aqui no Real Fast. Isso aqui é uma área de descanso. Olha o fantástico. Eu acho que é uma espreguiçadeira, podemos dizer assim. A Pri, a Pri, a Pri do Porto de Angel está tocando agora para dar uma descanso. Que já já tem várias coisas bacanas. Vai ter hop-zong, vai ter flames, vai ter vários shows. Você vai curtindo aí no Stain Heavy a cobertura do Real Fast deste ano e eu vou dar uma descanso. Eu vou dar uma descanso aqui no學. Você vai me dar umatechje de funds. Você vai me dar uma descanso aqui no normal Você vai me dar uma descanso aqui no tinta